A segunda geração só tem um fantasma novo. DRAGÃO TAMBEM. Caralho velho, eu tenho que aprender a apertar a porra do botão de greve, eu nunca aperto. Essa foi boa hein. Aeee porra, pelo menos uma caralho. Porra, caralho. Compreensíveis. Usando momentos. Usando momentos. Compreensíveis. Putz. Ah, faltou baixo. Sacanagem, eu to pegando o Octiller no lugar do Suicune no tipo água. Mas Suicune é muito cuzão, não gosta dele também não. Aeee porra, primeiro vitória quando o Suzanou, caralho. Nice! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Não é uma coisa que eu usei, não é uma coisa que eu uso.